Neste ano, mais de um milhão de pessoas declararam necessitar de algum tipo de atendimento especial para votar. Um aumento de 93,6% comparado às últimas eleições municipais em 2016. Em Araraquara, o crescimento no mesmo período foi de 388,4%. Saltou de 604 em 2016 para quase 3 mil neste ano.